O joio e o trigo, essa é a diferença que você vai aprender hoje na Palavra de Deus, uma parábola importantíssima que ensinou o nosso Senhor Jesus, para nós sabermos diferenciar quem é de quem não é. A gente costuma julgar as pessoas pela aparência, e quando alguém tem um comportamento ruim, nós julgamos como joio. Quando uma pessoa tem um comportamento bom, ou ela faz coisas que agradam os nossos olhos, então consideramos essa pessoa como trigo. Mas nem sempre funciona dessa maneira, e nós vamos conhecer nessa parábola que Jesus ensinou. Eu quero que você deixe os seus comentários aqui, o seu feedback a respeito do nosso vídeo, outros vídeos que você tenha assistido também, uma pergunta, uma dúvida, uma orientação, que você precisar, nós vamos responder e ajudar dentro do possível. A parábola está registrada no livro de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 4, Jesus disse, versículo 4, o reino dos céus, versículo 24, perdão, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, a juntar-vos primeiro o joio, a tai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Bom, o trigo e o joio, para começo de conversa, eles estão presentes, os dois, entre aqueles que dizem ser de Deus, tá? Você encontra o joio e o trigo, porque, fisicamente, o joio e o trigo, eles são parecidos. Eles são iguaizinhos, na verdade. Mas como identificá-los, se eles são parecidos? Como fazer essa diferença? Se você olhar, por exemplo, em um campo de trigo que se estende, você vai ver que no meio do trigo existe o joio. Está lá o joio. E aí você não consegue diferenciar, muitas vezes, na hora que você vê. Mas o tempo revela o joio e faz a separação do joio e do trigo. E é o que acontece, nós encontramos frequentadores, membros, nós encontramos pessoas que até servem a Deus, mas não dá para saber quem é quem. Por quê? Porque existem pessoas que elas sabem ter um bom comportamento, elas sabem fingir muito bem, né? A respeito de ser o trigo, e no final, você vai ver que não era. É tão forte isso que nós vemos, por exemplo, os sintomas do joio. Quais são os sintomas do joio? A primeira coisa, a principal, a hipocrisia. O joio, ele não é verdadeiro. Ele não é uma pessoa autêntica. As palavras que saem da boca dele, do joio, não correspondem ao que está no coração. Então, ele fala uma coisa, mas dentro dele está outra. Ele fala aquilo que não está no coração dele, ou seja, ele não é uma pessoa transparente, ele não é uma pessoa sincera. Então, a hipocrisia é o primeiro sintoma que você encontra no joio. Aliás, quando Jesus exortava os fariseus, no passado, você pode ver lá em Mateus 23, 28, Jesus exortando a eles, Jesus disse, assim também vós, falando com os fariseus, exteriormente, pareceis justos aos homens. Quer dizer, do lado de fora, vocês parecem justos. Os homens acreditam que vocês são justos, mas por dentro, falando do coração, estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Ou seja, eles tinham uma aparência de joio, de trigo, mas era joio. E Jesus sabia identificá-los por causa do interior de cada um deles. Jesus sabia reconhecer quem era o joio e reprovava o joio como ele fez nesse versículo de Mateus 23, 28. Um segundo ponto, humildade. Essa palavra, ela não existe no dicionário do joio. Não há humildade no dicionário do joio, porque o joio, ele sempre considera ser melhor do que os outros. Esse é o problema do joio. Então, nada do que os outros façam tem valor. Não tem valor para ele, porque ele se considera melhor. Então, o joio tem olhos altivos, sabe? Aquela pessoa que olha os outros por cima tem olhos altivos, ou seja, está sempre olhando os outros e dizendo eu sou mais capaz que ele, eu sou mais capaz do que ela. É muito comum o joio fazer de tudo para prejudicar o trigo. você encontra isso, mas sempre de uma forma sorrateira, camuflada, mostrando-se sereno por fora, porém venenoso por dentro. Esse é o perfil do joio. Há exemplo de Judas. Jesus tinha doze discípulos e Judas, que era o traidor, Judas durante três anos conviveu com Jesus, esteve ao lado de Jesus, não apenas de Jesus, mas também dos seus discípulos, seus companheiros e nenhum deles, exceto o nosso Senhor, percebeu sua verdadeira identidade de traidor hipócrita e Jesus o reprovou. Reprovou que esse era o papel dele. Então você observa que o fato da pessoa estar ali ou fazendo não significa que ela seja. Agora, quando nós falamos de frutos do trigo, o trigo, ele é verdadeiro, o trigo é sincero, ele é de uma palavra só, sim, sim, não, não. A sua vida é um livro aberto, porque ele é transparente em tudo, ele não olha para os outros de cima para baixo, porque ele é transformado no seu interior. O trigo, ele tem bons frutos que agradam a Deus. O fruto do trigo faz a diferença em qualquer lugar, entre o joio e aonde ele estiver, porque aquele que é de Deus produz o fruto da salvação. Você vê que, fisicamente falando, o peso dos frutos do trigo acaba fazendo o trigo se curvar e aí consegue se detectar, tá, aonde está o joio e aonde está o trigo. Eu queria que você trouxesse isso para o espiritual, porque isso é de fundamental importância. Trabalhamos e vivemos para sermos o trigo, para sermos bons aos olhos de Deus e agradável também aos seus olhos. Inscreva-se no nosso canal, deixe os comentários aí no nosso vídeo a respeito do que você aprendeu, ouviu, se inscreva, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, dê o seu like, ative o sininho de notificações para você ser lembrado do próximo vídeo, tá? Aqui no cart tem um outro vídeo, se você clicar, tem um link que vai direcionar você a um outro vídeo que vai lhe abençoar ainda mais. Aqui vai três dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário. Tchau!